Dois mil e vinte e dois, dois vinte e dois Você me faz temer demais dos riscos da covid Acho bem mais do que merda na mão Dos que vivem fixados, pendurados no ventre Perguntaram pra mim, se eu vou votar no Lula Responde, tenho Alckmin, mas que talvez eu engurra Dizem que eu sou webcomunista, esquerdo marxista Diz a cor sua Que eu já nasci com culpa no cartório Até quem mora em lona preta é um privilegiado Com açúcar, com afeto Fiz uns versos indiretos Pra você chorar suas mágoas Disseram que essa esquerda é americanizada Que o Banco Mundial é quem me financia Que eu sou uma cópia do Partido Democrata Eu vou sair do Spotify E em protesto Eu lanço um manifesto Mário de Andrade com Oswald de Andrade Combinou E o Paulo Prado com café financiou Se a guerra for declarada logo na véspera do carnaval O Bolsonaro ninguém escuta Brasil refuta esse mico geral Eu quis cantar Minha paródia sobre um tema atual Mas o Caetano vem com a esquerda avisar Que de política tem que autorizar E esse esquerdo macho aqui sou eu É, esquerdo macho pra ser seu Esquerdo macho sou eu Pro muro Dizia o capitão Com a boca cheia Bebendo bem Pro muro Eu Desisto Não existe essa esquerda que eu queria Se diz bom que é Bonovox Mas eu tenho um pé atrás Com essa voz O Will Smith era um ator de Hollywood Agora tá com uma mania de brigão Deu pofetada no Chris Rock lá no Oscar Nem mais que o tempo Que nós perdemos No Facebook, Twitter e Instagram Ficou o registro dos nossos sentimentos Tem gente que usa máscara pra sempre Nas noites de lua Gato Preto é o meu bar Pra buscar minha sorte Em Momatra encontrar No Brasil o comunismo Se tornou realidade Novembro de 35 Novembro de 35 Freixo por freixo Bolos por bolos Bolos por bolos Eu já tô preparando O nosso palacinho Do jeito que você sempre sonhou Na rampa faixa verde e amarela A Rita levou meu sorriso E meu sonho de primeiro turno Levou junto com ela todas as bandeiras Contra o preconceito e tem mais Eu sou fã da ditadura Um Hitler Brasil tropical Um Pinochet no Planalto Agora é Alckmin Não tem mais jeito Com o evangélico Também Centrão Nesta louca estrada de artista José Rico é quem pode pagar Milionário do Gustavo Lima É só me convencer É só me convencer Que é melhor assim votar Logo no primeiro turno Logo no primeiro turno Logo Lula Quem sabe por que razão Lhe apareceu esse homem Ex-gerriero Ex-gerriero Presidente Achei que era uma viada Achei que era um imbecil Achei que era uma solução Então eu ouço bobagem Sobre a sociedade Sua estruturação Estratégias de ilusão Eu não tenho mais paciência E a revolução Estrela 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 Por que ser assim Perder Ganhar Mas não desistir Vou votar pra presidente Lula no primeiro turno Sim E confirmar Na urna O alquimim Você me pede Na carta Estado De direito Respeito Respeito A democracia E lisura No pleito Laurindo voltou Laurindo voltou E anda preocupado E anda preocupado Com a esquerda Pela ditadura Do proletariado Me pediram Me pediram pra deixar de lado Todo o meu cinismo Pra defender a democracia E não falar em comunismo Disseram Disseram que eu voltei A brasileirada Que perdi meu sotaque E falo tragíria Eu já tenho um deputado Eu já tenho um deputado federal Que representa Com cinquenta Eu vou votar Vou votar Setenta e cinco É o Maurício Mulinari Que é quem tem base e sustento O PT PC do B O PT O PC do B Talvez do PSOL O PSB O PT PC do B PSOL Talvez Quem sabe Lá no Largo Da Epatu A maré Vermelha Do Sul Quando é sete de setembro Eu penso em voltar logo Lule Alkmin Procuro evitar Se engordar o meu pesar Cansaço de não mais poder O cinema Tentando acordar Quem só quer se entreter Eu sou petista Porque o mundo está ruim E uso máscara Tentando esconder A vergonha de votar No Alkmin Agora Aguenta Coração É só mais uma eleição Você digita 13 Quem sofre Sou eu Tinha cá pra mim Que agora sim A esquerda No Brasil Ganhou Mentira Fui até o fim Com Alkmin No primeiro turno Onde é que eu tô Por que está tão difícil Conseguir Depois até o Alkmin Engolir E tem uma poção De evangélicos Para conquistar o voto E o meu comunismo No armário Deixar Bem guardado Assumindo Seu orgulho LGBT Não podemos entregar Pro Onix Desde o turno Nenhum Petista Companheiro Sopa no Van Gogh Não tem nada pra dizer Quem não tem o que fazer Nada ficou no lugar Eu quero entregar Suas mentiras Eu vou defender O aborto Agora Que faço eu da vida Sem Jair Jair me prometeu Que ia intervir Eu não discuto Não curto Deixo zoar Só me preocupa O governo Do Lula Lá Você tem bandeira vermelha E nem fala em socialismo Deu dano pro sindicalismo Só quer transar Com o patrão Quem elegeu Você foi Eu não faça Papel de louca O que são flores mortas Numa campina Otoberfest Em Blumenau Pra quê? Não existe amor Em SC Passa o pano Todo dia Que agonia Para o alquiminho Frota E o artulira Por mais terras Que eu percorra CBF Me socorra Pra que eu vá Pra seleção Pra que eu seja Convocado Pra comer Bife dourado Com Ronaldo No salão Então adivinha Quem acha que eu sou O velho barbudo De novo voltou Me gosta Me gosta O Brasil Os pescados Os camarones O que só não me gosta É que os brasileiros São pentacampeones E nós já somos Trib Falta mais Dos copas Moço Por favor Põe um Vinito Quem é esse rapaz Que tanto polemiza Que tudo satiriza Pra problematizar O conservadorismo E o identitarismo Com todo o seu cinismo Ridicularizar Cuidado aí vem ele É um trans É um blackface Cancela a aula Do professor Rafael Cancela a aula Do professor Rafael